Oi pessoal, hoje a receita que eu vim passar pra vocês vai ser de brócolis refogado, gente receita simples, fácil, vai ficar uma delícia e fora que brócolis é muito saudável é um tipo de salada aí pra você tá comendo no almoço, no jantar, muito bom então vamos lá, começa a nossa receita depois de higienizar um brócolis, tá? eu vou cortar essa ponta dele aqui, ó jogo fora e vou pegar cada folhete desse daqui, partir ao meio mostrar aqui a vocês, tipo assim, ó, tá vendo? vou fazer isso aqui com todos, olha só vou fazer isso com todos, tá? Vamos lá gente, eu coloquei aqui uma água pra ferver aqui no fogo aí agora com os brócolis já cortadinho assim no meio, como eu ensinei a vocês a gente vai colocar aqui dentro dessa água já fervendo, não tem nada aqui, não tem sal, não tem nada, tá? a gente vai dar um susto nesse brócolis, vai deixar esse brócolis aqui dentro por 30 segundos e depois vai escorrer olha só desliguei, vou escorrer a água aqui agora olhem só como ficou aqui dentro mesmo da mesma panela eu escorri, mantive aqui os brócolis agora eu vou ligar o fogo novamente e vou colocar azeite de oliva baixei aqui o fogo e agora eu vou espremer o limão lembrando, lembrando que tudo que eu tô usando aqui, quantidades e tudo vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo pra vocês mas se você estiver gostando da receita, já deixa aquele joinha se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você receber todas as notificações de vídeo novo aqui do canal então eu vou espremer aqui o limão vou adicionar aqui também tempero alho e sal, tá? Aqueles temperos completos porém, gente, os temperos que eu tô colocando aqui são opcionais vocês colocam quais vocês preferem na casa de vocês, tá? e um pouquinho de páprica picante vou mexer aqui até esses brócolis fritarem, tá? direitinho, coisa rápida e aí a receita já vai tá pronta pra você se deliciar aí, tá? olha gente, tá saindo essa água aqui porque ficou água, né? Do brócolis escorreu mas ficou um pouquinho de água, tá vendo? não tem problema, vou deixar fritando aqui um pouquinho tá? Comenta aqui embaixo o que vocês já acharam dessa receita compartilha com quem vocês conhecem aquelas pessoas que gostam de brócolis assim como eu, tá? essa receita fica uma delícia, gente vocês não vão se arrepender de fazer e é sempre bom, a gente tá inovando às vezes a gente tem brócolis só come brócolis no vapor a gente pode fazer uma torta de brócolis que eu também já ensinei aqui no canal esse brócolis refogadinho aqui que fica crocante e refogado maravilhoso, gente deixa fritar uns minutinhos aqui vou deixar essa água secar todinha e volto aqui com vocês olha só já tem bem menos água agora já tá bom já dei uma fritadinha aqui deixei fritar uns 3 minutinhos porque o meu ficou com água a mais aí deixei aqui um tempinho a mais mas você deixa fritar de 2 a 3 minutos tá? Ótimo vou passar aqui pra um refratário refogado, ficou pronto passei aqui pra um prato olha, gente tá super olha só, bem refogadinho e vocês viram, né? é muito simples de preparar, gente não tem dificuldade não tem erro tá? olha que maravilha excelente opção aí pra você adicionar no seu almoço no seu jantar muito bom mesmo e assim você tem que estar inovando, né? você pode fazer várias receitas com brócolis eu já ensinei algumas aqui no canal essa daqui eu tô te ensinando hoje e fica realmente maravilhoso, tá? o brócolis não fica duro não fica fica bem refogadinho com sabor incrível dos temperos que você vai colocar aí que é tempero a gosto e os que você preferir tá bom? muito obrigada então por ter me acompanhado até o fim dessa receitinha até a próxima tchau, tchau tchau